Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio para mais um vídeo, que a gente vai num restaurante que tem um parque super legal. Então, vamos nessa. Então, se inscreve no canal, aperte o sininho para subir todas as notificações. Então, bora lá! Gente, agora eu já cheguei aqui no esquema, agora eu vou no piso. Vamos lá! 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 Aqui tem um monte de brinquedo! Vamos lá! 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 Amém! Gente, agora eu vou pular nos dados ou almofadas Sei lá, mas vocês vão comigo Pular daqui, ó Vamos 3, 2, 1 Nossa, me afoguei aqui, ó Agora eu vou pra cá Gente, é demais Aqui no esquema eu recomendo vocês, viram Agora eu vou no outro brinquedo Agora a mamãe segura e você vai Pronto A Juju chegou A Juju chegou Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti